Ih, sei bem como é que são essas coisas, vocês ficaram tão irmãozinhos, amiguinhos, priminhos, que estragou tudo. Eu aposto que o sexo era uma porcaria e por isso vocês terminaram. Olha, a gente trançava bem, viu? Mas... mas briga é fundamental. É a competição que deixa o tesão aceso numa relação. Olha, mas eu e a Tati a gente competia bem, viu? Era tipo faca no dente, sangue no olho. Não tem medo. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Full House. E a House caiu para a pequena Tati. Ai, 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 ai. Então dá só uma olhadinha, straight flash. Não existe coninga no poker, não. O que eu posso fazer se eu já tô com sorte? Não, você tá roubando. Você aqui não sabe perder. Você é um pergador. Costosa. Mas vocês transaram em cima da mesa de poker? Minha, ai, esquece isso. Cada relação é relação. Ela comia salgadinho vagabundo e não tinha zia. Sério, eu tô deprimida. Fora que eu nem sei o que é um straight blush. É straight flash. Eu vou ser linda, né? Você é um perigo. Para, Fábio. Ai, meu Deus. Eu quero ser sua amiga também. Sério, para de morequinho, princesinha, ninhinha. A partir de agora eu quero que você me trate igual seu brother. Pirou. Sério, eu não quero ser uma mulher que nem as outras. Eu não quero comer comida de mulher, acreditar em revistinha de mulher, ver filme de mulher. É que, no caso, você é mulher mesmo. Quem falou que eu sou mulher? Ih, o que tu... Olha só, você não vai conseguir ser minha amiga. Ah, você tá duvidando? Você não me conhece, Fábio. Não, talvez. Não me conhece, realmente. Eu não te conheço. Tira a bermuda. Oi? Tira a bermuda. Tá aberto. Beleza. Eu quero ver você fazendo xixi. Vamos até o banheiro. Que isso? Como assim? Eu quero ver cada gotinha desse xixi. Vamos até o banheiro. Eu quero ver. Não, eu já decidi. Eu quero ver. Não, eu já deixei todas as gotinhas lá. Não tem uma gotinha nenhuma aqui. Seja por isso, Fábio. Não, não. Não é assim. Vai, bebe. Não é assim que funciona. Beber, você pede ao bebê, isso não existe. Não tem como eu beber essa água que eu vou beber agora e me dá um segundo pra eu beber água enquanto eu estou... Minha flor, mas o que é que tem? Ver o cara fazendo xixi. Wilson, por favor. Só um minutinho. Sei, eu acho muito cedo. Pensa, é a lua de mel. Não, realmente. Porque na minha lua de mel com o Wilson, eu evitei esse tipo de coisa. E a gente se odiou e se separou logo depois. Isso não tem nada a ver. Você não olhar o seu marido fazendo as necessidades dele, isso não é garantia de nada, minha. Nada. Eu fico feliz que toda vez que eu venho aqui, eu saio super esperançosa com amor. Mas sabe de uma coisa? Você tem razão. Não, você está certa. Arrasou. Parabéns. É isso aí. Porque o seguinte, as melhores relações, elas têm amizade. Não é isso? É isso que faz delas serem duradouras, saudáveis, equilibradas. Por que você está falando aí, Suzana? Que história é essa que a gente nunca foi amigo? Justamente, eu estou falando das boas relações. Eu não estou falando da nossa relação. Wilson, por favor. Só um minutinho. Meu tesão passa. Passa. Passa mesmo. Passa longe. A novidade acaba. E o que sobra? A amizade. Arrasou. Sobra a falta de coragem e ir embora. Preguiça de começar tudo de novo. E no nosso caso sobrou isso aqui. Essa posada falida que a gente tem que criar. Tu enterrou a minha vida na serva. Foi o que você fez. Foi o que você fez. Porque se fosse um filho, pelo menos a gente podia mandar estudar no exterior. Ia visitar... Gente, para falar uma coisa. Vocês estão me deixando apavorada. Foco em mim que o meu casamento ainda dá para salvar. Você tem toda razão. Deixa eu te falar uma coisa. Não presta atenção. Escuta só a mim que você vai ganhar mais. Amizade entre homem e mulher é uma coisa que não existe. Não existe mesmo. O homem até finge que é amigo, é para transar mais rápido. E a mulher finge que acredita para casar mais rápido. Entendeu? Quanto mais falso for o casal, mais chance tem de dar certo. Me ouve. Tô falando pra você. Me ouve. Ele quer vaia. Me ajuda a vaiar. Olha, isso que você falou agora foi a maior verdade que eu já ouvi na vida. Gente, não tô acreditando. E aí, cara, beleza? Como é que tá? Qual que é a boa? O que é isso? A boa? A boa é você que é a boa. Você que é a boa. Olha lá. Olha a boa aí vindo. O que é isso? Espera aí. Mó bundão. O que é isso? Pelo amor de Deus. Tá louca? Papo de truta. O que é truta? Amigo. Fábio, você precisa se abrir comigo. A gente tá tendo aqueles papos. Que papo é esse? A pessoa mais gostosa. A gente tá comentando. Ó, ó, vamos ver, vamos ver aqui a gostosa. Tá, tem certeza? Vai ser que nem a história do xixi, não, né? Não me fala do xixi. Não, pelo amor... Você que começou falando xixi. Você que me fala essas coisas. Não, não fala não. Vamos falar aqui, ó, gostosa. Tá bom, tá bom. Vamos ver a gostosa. Vamos ver a gostosa, então. É, ela é gostosa, né? É. Tem um peitão maneiro. O que você falou? Eu falei que ela é gostosa. Não, Dona. Você falou peitão maneiro. Sim, porque ela tem um peitão maneiro. Mas a gente tá falando de bunda, Fábio. Bunda, porta-mala, buzanfa, glúteo. Completamente diferente. Aqui é peito, mama, airbag. São formas, localizações e funções completamente diferentes, Fábio. Faz parte do mesmo pacote. Eu só não tinha nem visto a gostosa. Você que falou, olha, gostosa. Eu tava aqui olhando pra você. Tudo igual, tudo igual. Você da bunda ou caraca o peito? Não é, Rita. Onde é que você tirou um negócio desse? Salvado, sem vergonha. Olha aqui, Fábio, não fala mais comigo até o final da noite. Pelo amor de Deus, mas o que eu fiz, gente? Eu não tô entendendo. E não tinha um biquíni pra adulto na sessão de biquínis, não? Assim cobre, minha filha. Desculpa, pelo amor de Deus. Acabou de tirar a tiroides recentemente. Desculpa. Me desculpa você, Fábio. Você vai pedir desculpas a ela? Vai dizer que você errou, que você é um idiota. Ah, você viu a briga? Não. Então, como é que você sabe que eu errei, sou um idiota? Como é que eu sei? Meu amigo, num casamento, sempre que tem a discussão, o homem nunca tá certo. Feliz no capricho, hein? Que capricho, cara? Precisa sabedoria, rapaz, são muitos anos e muitas mulheres. E, principalmente, muitos anos aturando, né? Muitas mulheres. Não tem na história da humanidade, cara. Um homem que tenha conseguido ganhar o debate da sua mulher. E olha que nós tivemos bons homens, hein? Bem representados. Sansão. Alexandre Grande. Sim. Maguila. Sim, mestre. Por que você acha que justamente você, cara, justamente hoje, você iria conseguir? Straight Flash é uma sequência de números do mesmo naipe. Bom, sei o que que é sem naipe, né? Todas as menininhas do meu trabalho. Decadinho, preenchimento do abial. Ai. Amor, você tá certa, eu tô errado, me perdoa. Que bom que você sabe, Fábio. Mas, ó, vem cá, agora vamos jogar poker, porque você não sabe. Eu aprendi o negócio do coraçãozinho. Você não sabe, né? Não vou jogar nada poker. Olha só. É a nossa lua de mel. A gente vai fazer uma coisa mais romântica. A gente vai andar de pedalinha no lago. De repente, a gente vai comer um fundizinho. Não vou dançar musiquinha juntinho. Não. Meu fundizinho maneiro com você. Ô, Fábio! Fábio! Sério, você fala com essa vozinha de bobo com seus amigos? Não. Você volta toda hora e fala, Ah, você tinha razão. Você é razão da minha vida. Você faz isso com seus amigos? Não. Olha só. Então tá bom. Então vai ser assim. Então a partir de agora vai ser assim. É assim que você quer? Eu vou começar a me comportar agora com você exatamente da forma que eu me comporto com meus amigos. Combinado? Combinado. Obrigada. Perdeu, Playboy! Montinho! Não! Cara, não acreditou que o Diguinho terminou com a Ju. Quem? Sabe a Ju, aquela minha prima que eu falei que se matava se o Diguinho terminasse com ela? Não. Então, o Diguinho teu irmão que é o Daniel que já pegou a Ju. Que tipo, ninguém sabe. Quase ninguém. Só eu, a Adri, a Bru, a Verô, a Yara. O Nelsinho que é namorado da Yara. E a Bianca que é irmã do Nelsinho que já pegou o Daniel. Pois homem quando se junta que fica idiota. E o Daniel que já pegou a Mari e a Babi. Não, você não vai acreditar. Vou te falar que nem... Não, você vai adivinhar agora. Com quem que o Daniel ficou? Três meninas... O Fábio... Fábio! O Fábio, você tá me ouvindo? Tem uma coisa que eu fiz nas últimas três horas foi te ouvir. Nossa, o que você quer dizer com isso então? Eu quero dizer, amor da minha vida. Que a gente podia, de repente, fazer uma outra coisa agora. Hein? Quem que você acha? A gente ficar quietinho? Hein? Ouvir o silêncio. Mulher não brinca de vaca amarela assim? Impossível, impossível. Quer dizer, se você quiser contar uma história, daí fica quieta pra ouvir. Depois a gente comenta. Não, 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 não. Mas eu não quero falar. Você não quer mais ser minha melhor amiga então? Não é isso. Não é isso. Tá? Não é isso. É isso. É exatamente isso. Eu não aguento mais isso que tá acontecendo. Eu não consigo compreender como é que você consegue ficar uma hora num salão falando sobre gente completamente desimportante. Eu não entendo como é que você consegue assistir esses seriados de trintonas desesperadas, pra não conseguir ficar um segundo dentro de uma barraca com um mosquitinho. Olha só, eu não consigo ser a sua melhor amiga. É impossível, é insuportável ser a sua melhor amiga. É a pior coisa do mundo ser a sua melhor amiga. Eu quero que o mundo saiba disso. Quer saber? Insuportável é você. Péssima ideia eu ter feito você da minha melhor amiga. E eu nem mais sei se eu quero ser sua mulher também. Hein? Como assim? Você não sabe se quer ser minha mulher? Tá maluca? Que que é isso, gente? Que que é isso? Juízo vocês dois. Não. Vocês estão em plena lua de mel. Calma que eu sabia que isso não ia dar certo. Vocês são marido e mulher. Vocês não são amigos. É. Que coisa. Olha, presta atenção. Homem só tem amiga e mulher em três ocasiões. Um. Ou quando ela pesa mais que todos os amigos dele juntos, né? Que não é o caso de vocês. Claro. Ou quando ela é tão feia que tá na cara porque se tornou amiga, né? Que também não é o caso de vocês. Ou então quando o cara já foi lá tantas vezes nas intimidades da mulher que já nem lembra mais o nome dela, entendeu? Como é o meu caso com a... Quem? Qual o nome dela, gente? Susana. Susana. Ai, que fera. Foi exatamente o que eu falei pra ele. Ou a mulher é amiga do cara, ou a mulher é amiga do cara da amiga. Você entendeu? Não dá pra mulher ser amiga do cara e a cara da... Você entendeu? Ou a mulher é mulher ou amiga do cara. Não dá pra ser os dois. Eu falei isso pra ele. Eu cheguei aqui e falei isso pra ele. Ele vem no caminho do carro. Você tem razão. Ela tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Desculpa dela. Desculpa. Você errou. Eu errei. Você é um idiota. Eu sou um idiota. É. Você não vai nunca ser... Eu não vou ganhar uma briga. Uma discussão. Só se você beija ela. Se você beija ela, me beija. Me dá um beijo. Que bom que você sabe disso tudo. Eu sei de tudo isso. Mas calma. Que é? Antes eu quero saber porque aqui não deu certo com a Tati. Se ela era sua melhor amiga, se ela era o máximo. O que aconteceu que deu errado? Não dá pra ir para dar pra ir. Não dá pra ir. É gostosa. Se diga, rapá. Primeira. Que isso! Que? Que? Que?